Olá pessoal! Oi pessoal! Oi! Estamos mais uma vez fazendo um passeio por um bairro aqui em Toronto e a gente vai levar vocês para conhecer esse bairro com a gente. E o bairro hoje é Lelysville. Esse bairro é muito legal, ele fica bem perto aqui da Woodbine Station, é um pouco antes do centro de Toronto, é uma região bem bacana e a gente vai andar aqui ao redor e ver o que tem por aqui. Ele é um bairro mais antigo, então as casas são mais antigas e é a característica desse bairro. A parte melhor que tem aqui é que tem comida boa. É, aí nós vamos comer água. Como a gente já tinha comentado, é um bairro bem velho. Dá pra ver pelo posto de gasolina, continua desde que foi inaugurado do mesmo jeito. Olha as ruas. Olha as ruas. Olha as ruas. muito famosa essa parte aqui pelos pubs que tem aqui e as cervejarias também. É um lugar cheio de opção para comer. Aquele carrinho ali passa na beirada da calçada pegando tudo que é papelzinho, copinho, ele vai sugando ali e vai limpando a guia. é um carrinho muito fofinho. aqui é uma casa histórica que é um museu aqui da região, super bonita e é uma família que veio morar aqui em 1795. Olha o tamanho dessas casas aqui, que bonitas! Desse lado aqui tem uma escola. A Queen Avenue é bem ali, já quase não houve barulho de carro. Isso é uma coisa muito legal aqui de Toronto. Aqui atrás tem uma avenida movimentada, ali na frente vai ter outra, mas no meio disso tem ruas com casas, áreas residenciais que são super tranquilas. Tem um monte de gente brincando na rua, brincando no parque, cuidando do jardim porque a gente está agora já com a pipavera mais florida. Então, bem gostoso de passear no dia de hoje. Aqui tem várias casas antigas e aí no meio delas tem uma reformada num estilo super moderno. Isso também é uma coisa bem comum da gente ver nos bairros aqui em Toronto. Aqui na calçada tem uns livros que estão doando e esse negócio aí que eu não sei o que que é. E nesses bairros assim que são mais antigos e as ruas são estreitas, tem imitações bem interessantes para estacionar o carro aqui na rua, cara. Essa rua, por exemplo, vou mostrar para vocês. Você só pode estacionar de 1º a 15º de cada mês entre abril e novembro. E não é permitido estacionar de dezembro a março. Isso é muito interessante. E a rua, a próxima rua vai ser o inverso. Essas ruazinhas aqui são bem comuns porque as casas na frente elas não têm garagem, não tem onde estacionar o carro, né? Elas já têm a porta da entrada direto perto da rua. E aí tem essas lanes atrás das casas que é onde as pessoas estacionam os carros. Então normalmente aqui, ó, não tem nada. Normalmente aqui é a saída da casa e as garagens. Caminhando, a gente subiu até a Garage Street e aqui é a Little Indian, né? Uma coisa incrível que assim é Toronto. Tem vários locais onde certas nacionalidades se concentram e aqui tem várias lojas indianas de roupa, de comida, enfim. E continua sendo Last View. É, continua sendo Last View. Muito legal, né? Mano, isso aqui é Brasil. Olha o que tem aqui. Caldo de cana na Little India. É muita multiculturalidade por um lugar só. Você vai querer, amor? Eu vou. Eu vou também. Vamos lá. Provando caldo de cana na Little India em Toronto. Muita coragem, né, gente? Vamos ver se é bom. É indiano isso aqui, hein? Cara, e bom assim que a gente tá tomando no Brasil. Vamos ver. Mesmo gosto, bem bacana. Ai meu Deus, esqueci esse gosto. Só tá faltando gelo e limão. Fala quanto custou. Sete dólares um copo de caldo de cana. Gente, sete dólares é muito dinheiro. Dá pra tomar todo final de semana com pastel, né? Pra quem ficou se perguntando aí se tem muito ouro aqui, olha aqui. Joalheria do Baba. E ali do outro lado da rua, mais uma. A gente estava descendo por aquela rua ali e nos deparamos com esse espaço verde aqui. Ó, um parque enorme. Que tem uma... É campo? Que fala de beisebol? É. Tem um campo de beisebol. Um campo de futebol. Aqui tem um espaço pra andar de bicicleta e deve ter uma pista de hóquei no inverno. Playground pras crianças. Área pra fazer exercícios. E tem até uma hortinha aqui super bonitinha. Esse aqui que a gente falou que tem rinque de patinação, tem piscina. É um community center que é muito comum nos bairros aqui em Toronto. É uma instituição da cidade de Toronto que proporciona cultura e lazer pras pessoas. Alguns deles são gratuitos e outros tem taxas assim pra você fazer aulas, por exemplo. Se tem yoga, você paga 80 dólares por 12 aulas de yoga. Então é bem bacana pra ajudar e as pessoas a serem mais saudáveis. Olha essa vilazinha construída aqui nesse jardim. Que coisinha mais fofa! Aqui tem uns prédios de 3, 4 andares. Um estilinho mais antigo. E aqui tem um conjunto de prédios super moderninho. Bem bonitinho. Aqui no meio das casas. Essa casa super pequenininha e super diferente. Tem que ser diferente do resto. Sim. Vocês lembram de algum filme vendo esse carro? Eu acho que pode até ser o mesmo, de tão velho que é. Qual filme? Eu só lembro do cachorrinho que sobrou só a coleira e da avó que morreu. Colocaram lá no teto preso na cadeira. Já assistiu? Não. Não. O que você pegou? O que você pegou? O que você pegou? O que você pegou? A última parada do nosso passeio hoje é aqui na Dolls House. Para concluir o nosso passeio aqui em Leslie's View, viemos aqui nessa casa aqui, que é o ícone desse lugar. Não pode ficar de fora, é uma casa muito interessante. E ela se chama Dolls House porque ela é toda enfeitada com brinquedos, desde aqui da calçada até o jardim inteiro, até lá em cima. E aqui é a casa de uma pessoa, a gente achou que era um museu, alguma coisa desse tipo, mas não, li na internet. E essa pessoa começou a colecionar os brinquedos e aí começou a deixar exposto e está desse jeito que está aqui hoje. É uma casa bem famosa aqui da região e de Toronto também, está em várias listas de casas estranhas, casas diferentes aqui em Toronto. E ela muda a decoração né, porque agora tem aqui os coelhinhos, quando é Natal tem de Natal, Halloween e assim vai. E esse foi o vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de dar um like e a gente vai trazer mais bairros de Toronto para você por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se tem algum bairro específico que vocês gostariam de conhecer, deixa listado aqui, a gente vai ter o prazer de fazer. E até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!